Fala galerinha, beleza? Bom, eu sou o Nelson Vangóes, sejam muito bem-vindos aí ao meu canal Como prometi pra vocês que eu ia trazer material novo, que eu ia trazer conteúdo dinâmico Não só voltado aí pro desenho, eu resolvi, eu fiz o da Softbox, eu vou deixar o link aqui embaixo da Softbox E hoje eu vou estar personalizando o meu Xbox 360 Fat, que é o branco, esse Xbox branco aqui Eu não gravei eu desmontando ele, porque eu já sabia que ele tava uma sujeira Filha da... Dá uma olhada só nessas fotos aí que eu tirei da sujeira que ele tava Olha só pra você ver Então, mas a partir de agora vocês vão acompanhar eu fazendo aí o processo Eu decidi fazer o mocego do Batman, que é esse mocego bem aqui, que vocês estão vendo A gente vai fazer aqui agora o mocego do Batman, vocês vão me acompanhar, eu vou fazer o desenho aqui E daí eu vou cortar, mas primeiro vamos falar dos materiais Bom, e como eu não gravei desmontando ele, eu vou deixar o link aí pra vocês aí embaixo de um canal de um cara aí Eu nem conheço, eu só acessei ele desmontando, eu nunca tinha desmontado também Então eu vou deixar o link aí pra vocês, é bem fácil de desmontar também, é bem simples Só tome cuidado porque essas partes aqui, onde tem esses buraquinhos, são bem frágeis, tá? Tome muito cuidado pra você não quebrar Eu também vou passar um LED azul Primeiro vamos pros materiais Bom pessoal, agora vamos lá pros nossos materiais A gente vai precisar de um adesivo para laminação Régua, o catalisador pra passar junto com o adesivo Vamos precisar do thinner também, pra essa parte aqui Vamos precisar de um pincel Fita crepe Uma lata de tinta spray preta Vamos precisar também de uma vela, essa aqui já tá bem derretida Uma fita LED, eu escolhi a cor azul E vamos precisar também de uma furadeira E é claro, vamos precisar também de lixa E vamos precisar também do estilete Bom, agora já que a gente falou dos materiais Vamos começar a fazer esse desenho aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tirei as medidas Como é que eu fiz aqui tudo certinho Beleza? Vamos lá comigo Então beleza pessoal, primeiro aqui eu vou tirar as medidas Eu gosto sempre de tirar a medida Pegando do número 1 aqui, eu nunca gosto de pegar do 0 Fica bem mais fácil aí de você fazer Eu vou colocar a pontinha no número 1 E aqui no caso tá dando 18 centímetros aqui Então esses 18 centímetros é o tamanho exato que vai dar aqui Eu já até marquei o nome Xbox Ele já vai tá centralizado Você não precisa medir a... Onde é que vai tá o meio certinho aqui Você não precisa medir porque a metade aqui já tá cortando O 3, tá cortando o X, tá cortando o B Então já tá cortadinho aqui, já tá centralizado O nome Xbox Marquei esses 18 centímetros aqui Eu agora vou marcar aqui até a ponta lá do... Desse risco de cima tá dando 6 centímetros e meio Vou pegar os 6 centímetros e meio Vou marcar o meio dele aqui, ó Então deu 6 centímetros e meio aqui Eu marquei exatamente no número 4 O centro ali Centralizado no número 4 Marquei no 6 e meio e marquei no 1 aqui embaixo Então aqui eu vou tirar essas medidas aqui certinho, cara Ó, por exemplo Aqui tá no 18 Vai dar aqui a metade E aqui A outra... Aqui uma ponta Aqui uma ponta E aqui outra ponta Vocês podem até... Olha só que legal Vocês peguem aí uma régua transparente E vocês podem fazer isso aqui, ó Marcar as pontas Pra ficar bem certinho Aqui, ó Eu marquei já os 18 centímetros Que é essa... Essa asa de cima aqui Do morcego Marquei aqui os 12 Tá dando 12 centímetros e 2 milímetros aqui E aqui tá dando 6 centímetros Quase 6 centímetros e meio Vocês coloquem a régua lá E tire a medida certinho Aqui vai ser a ponta das duas... Dos dois chifres do morcego E aqui vai ser o 100 E daí você vai ter que ter um pouquinho De noção de desenho Tem algumas dicas de desenho? Aqui no meu canal tem várias É... Entra aí nos vídeos Ó, já sei onde é que tá cada ponta das asas Das asas aqui Encontrando com a parte da cabeça Esse e o chifre do morcego aqui Então é só Fazer isso aqui Aqui vai tá o outro A parte de baixo aqui Então já vamos começar a fazer a parte de baixo No caso aqui, dessa altura aqui, ó No caso 3 centímetros e meio Então vai ser aqui Você vai marcar 3 centímetros e meio aqui 3 centímetros e meio Aqui E daqui É só puxar Pra cá Uma outra coisa que vocês podem tá fazendo aí Pra sair bem certinho Esse morcego Aqui é porque eu já tenho... Eu já sou... Eu sou professor de desenho Quem me conhece aí sabe Como é o meu canal E eu já tenho noção de desenho Então assim Fica mais fácil eu fazer só no olho aqui Utilizando a régua pra poucas coisas Mas se você não tem A mínima noção de desenho aí Você pode tá simplesmente indo Imprimindo aí Esse morcego Coloca aqui E tira o molde por cima Só passando Corta o morcego Tá na folha de papel Você corta Coloca Chega aqui e coloca Tirado o molde Agora é só cortar Beleza pessoal Aqui eu tô esquentando Aqui ó O estilete Tá Na vela mesmo Não fica gastando aí O... O... O gás de cozinha não Porque vai... Vai levar muito tempo Você vai perder mais tempo Esquentando lá em pé No fogão E é bem melhor você fazer aqui Tá Deixa bem quente aí Já emendei esse pedaço Esse furo aqui Com esse furo aqui Então aqui eu vou só É... Arrumando os cantinhos aqui Tá Vou sempre esquentando Deixa o estilete Bem quente aí Bom pessoal E o resultado é esse aqui ó Terminei aqui Tirei essa parte aqui ó E agora a gente vai começar a lixar Isso aqui Essas pontas Pra ficar tudo bem certinho Principalmente aqui no chifre Vamos lixar com muita paciência Eu já comecei a lixar aqui ó Eu não vou filmar aqui eu lixando Porque senão O vídeo vai ficar muito longo Essa lixa minha aqui Ela é 120 Então tenha muita paciência aí Na hora de lixar Pessoal Aqui eu tô usando a minha softbox Que eu fiz aí Como eu já disse Eu vou deixar o link na descrição E como chegou a parte de lixar Eu tô aqui fazendo Olha só Então pra você lixar bem certinho Olha só Então vou colocando contra a luz O indicado é colocar numa luz bem forte Como a da softbox aqui Então eu tenho a noção De como tá ficando Por exemplo aqui ó Eu vou ter que arrumar um pouquinho Aqui eu vou ter que deixar mais pontudo Mas a dica é essa Colocar contra a luz Que você vai conseguir ver Os pontos que você vai ter que ir lixando E consertando Deixar bem bonitinho mesmo Agora a gente vai passar aqui Esse adesivo Você tem que tomar muito cuidado Com esse produto aqui Porque ele seca muito rápido Ele fica duro mesmo Assim igual pedra Igual rocha Tenha perto de você também Tine Tá? Porque isso aqui é Imprevisível Cara Se você não tiver muito Muito costume Com esse produto aqui Você vai ter um pouco de De trabalho aí Eu vou aplicar aqui Uma, duas, três gotas De catalisador Já foi muito Pra essa quantidade aqui ó Já foi muito De catalisador Só mistura o catalisador aqui Já vou aplicando aqui Pincel Eu vou usar aqui um pincel Com pelo mais Mais macio Pra não ficar tão riscado Esses riscos Ele pode Eles podem sair na tinta Se aplicando aí Várias de mão de tinta Eles vão sair Esses riscos Que o pincel vai deixar aqui Esse produto aqui Ele é muito bom Ele vai fazer com que a nossa Com que a nossa tinta A tinta que a gente Vai aplicar aqui Ela não Não descasque com o tempo A outra parte da case Eu não vou fazer Tá bom? É Já dá pra deduzir aí Como é que é o processo Vocês façam isso aqui Nas outras partes Eu vou fazer na parte da frente E na outra parte Da lateral Aplicado Agora vamos só esperar secar Prontinho ó Limpei os pincéis Com thinner Agora a gente só vai esperar secar Pra poder pintar Bom e agora a gente vai pintar Todas as partes Eu vou começar aqui Pelo do Batman Como eu disse pra vocês É o mesmo processo Que a gente fez anteriormente Nessa daqui Do Batman A gente vai usar Nessas aqui Das laterais Da outra lateral E na da frente Eu usei nessa da frente E na outra lateral Uma fita adesiva Pra cobrir algumas partes Que eu quis Pra deixar personalizado Bom galerinha Aqui tá pintado já Eu usei Uma fita crepe Pra deixar personalizado Do jeito que eu quis Principalmente nessas partes Aqui da luz Nessas partes aqui Também com a fita Agora eu vou arrancar A fita pra vocês verem Que vai ficar branco Do jeito que eu quis Agora eu tô arrancando aqui E fica o nome Xbox Aqui personalizado do jeito que eu quis Aqui passei também a fita crepe Olha só Pessoal 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 essa parte aqui especificamente Ela é opcional Eu tô fazendo aqui do meu jeito Que eu achei que ficaria legal E essa partezinha aqui Foi a que deu mais trabalho Pra cobrir Tá Eu cobrir Eu passei a fita aqui Agora vocês não estão vendo aí Quando eu ligar Isso aqui vai ficar verde Tá Porque eu cobri A parte que é transparente Eu cobri ela com Com a fita crepe Bom pessoal E esse aqui É o meu resultado final Eu resolvi fazer Mais um retângulo Aqui embaixo Porque eu queria Que a placa Lá do videogame Ela aparecesse Aqui não tava aparecendo Né Só com esse morcego Aqui não tava aparecendo Mas não precisa se assustar É a mesma coisa Que a gente fez aqui No morcego A gente faz aqui E é até mais fácil Por ser um retângulo Então você corta E o retângulo Faz os furinhos Corta com estilete quente E daí você vai ter Esse resultado aqui Daí a gente vai vir Com um vidro aqui Ó Eu cortei ele quadradinho Assim Então ele vai ficar Mais ou menos Aqui E aí vocês passam A cola aí Conforme a necessidade Então agora Só falta colocar O LED Eu não tenho Uma maquinazinha de solda Então eu vou ali Numa loja De um parceiro meu Aqui E lá ele vai soldar Pra mim E a gente vai soldar No cooler Porque é 12 volts E aí Elias Beleza cara Vale Bom vamos Colocar aqui Um LED Nesse Nesse Xbox Vamos Galera como eu falei Pra vocês Eu não tenho Uma maquinazinha De solda Então o Elias Vai fazer esse trabalho Aqui pra mim Beleza Eu vou colocar ele No cooler Que é aquela ventoinha O ventiladorzinho Que tem lá no Xbox Porque ele é 12 volts É só soldar No positivo E no negativo Me acompanha aqui Vamos lá Elias Vamos lá Pessoal Como eu falei pra vocês O positivo E o negativo Aqui Do cooler Beleza Eu resolvi Não tirar esse cooler Porque ia dar Muito trabalho Então É só a gente soldar Nele E fica tudo certo Bom galerinha Tive algumas complicações Aqui Não deu certo Algumas coisas que eu quis Não deu certo Mas eu dei um jeito Deu uns jeitinhos E fiz umas coisas Que ficou muito legal Primeira coisa Que não deu certo O vidro Eu coloquei Olha só como é que Eu coloquei o vidro Eu tinha esse pedaço De vidro aqui em casa Eu coloquei ele aqui Não deu certo Porque na hora de fechar É isso aí que vocês Tem que ficar bem atento mesmo Assim Na hora de fechar Não vai encaixar Essa parte aqui Além do vidro ser muito grosso Ela é de 5 milímetros Essa parte aqui Ela ficou muito maior também Então ficou batalha Nessa partezinha aqui Do meu Xbox Fair Outros modelos aí do Xbox Pode até funcionar Como o Slim Ele tem mais espaço aqui Pra você fazer Uma capa dessa por exemplo Então eu fui ali na vidroçaria E por coincidência O cara O dono da vidroçaria É pai do meu aluno Lá da escola Ficou de graça Então Eu vou colocar aqui Eu cortei só um pedacinho mesmo Eu ultrapassei só algumas bordinhas Pra colocar aqui E esse daqui No mocego Meninho Então A gente tirou as medidas Das pontas das asas E da ponta aqui Do chifre Até a ponta da cauda do morcego Calda não Acho que é rabo O morcego tem rabo né Sei lá Sabe o que é cooler É um ventiladorzinho Que refrigera o videogame A gente ligou nele Porque seria 12 volts Porque o Elias ligou lá E a gente foi ligar Não deu certo Porque o LED ficou muito fraquinho Deu certo deu Mas ficou muito fraquinho É como se não tivesse chegando A carga suficiente Pra deixar o LED muito forte ali Eu coloquei o LED aqui A gente colocou E eu coloquei a saída aqui Pra fora Eu vou ligar direto numa fonte Se você tem uma tomada De celular mesmo E pode ligar o LED Direto na tomada Vai ficar muito forte Não vai queimar Não se preocupe O lado ruim O LED não vai ligar Quando o videogame ligar Que é o que eu queria Mas eu vou te mostrar Como se faz isso Relaxa O lado bom O lado bom É que ele vai ficar ligado O tempo todo Então isso aí O meu aquário Dessa forma Ele tem um LED Que é ligado o tempo todo O abajur Fica uma iluminação ali Vai ficar legal Eu pensei por um lado positivo Fica legal Na minha estante Ele ligado o tempo todo Fica legal Porque o LED é um LED suave Ainda mais que eu não colocar A capa aqui em cima Vai ficar bem suave Vai ficar bem Vocês vão ver Que vai ficar muito legal Mas se você quiser Ligar o LED Pra quando o videogame ligar Tem essa opção do cooler Que não deu certo Aqui no meu Mas também tem a opção Da fonte aqui Você liga diretamente na fonte Olha a foto aí Onde você pode ligar Esses pontinhos aí Que eu coloquei De branco É o positivo E esses pontinhos aí De preto É os negativos Então é só você ligar Uma perninha aqui do LED No branco E outra perninha aqui do LED No preto Detalhe Você tem que ver também O positivo e negativo do LED Beleza? Mas é bem fácil Tem aqui escrito nele aqui Então você liga aí O positivo no branco E o negativo no preto aí Que vai dar certo E vai chegar aí Essa iluminação forte do LED Eu não fiz isso Porque realmente Meu tempo está muito corrido aqui Eu estou gravando esse vídeo Só por dois motivos Um porque eu queria Personalizar mesmo O meu videogame E outro que eu queria Trazer um conteúdo diferente Aqui para vocês do canal Para vocês que é inscrito Do canal E para você também Que não é inscrito As alterações foram Só essas mesmo Vai dar certo Agora eu vou só montar O videogame Já já vocês vão Ver o resultado E assim É como ele está agora Olha só cara Que legal Eu curti muito O resultado Essa parte que eu deixei Da cor original Justamente para confundir O original Com a outra cor Que eu pintei Aqui está o nome Xbox Aqui ó Eu achei muito legal Achei muito da hora Vou apagar a luz aqui agora Para poder mostrar O outro lado De como ficou E agora Olha aqui Cara Isso aqui Eu curti demais Olha como é que ficou galera Ficou muito da hora Cara Dá para ver a placa E como eu disse para vocês Coloquei na tomada Eu liguei diretamente Na tomada Eu posso deixar assim O tempo todo Ele vai servir Mais ou menos Como um abajur Mais ou menos isso Então ele não vai Ficar ligado Só quando o videogame Estiver ligado Agora eu vou ligar aqui O videogame Para vocês verem Olha aqui meu controle Vou ligar agora E olha aqui Vamos aqui Para o meu jogo Pronto Eu cortei aqui Só para posicionar o celular Vou ligar o videogame Aqui agora Para ver como é que ele está Vamos lá Para os meus jogos E está aqui Tudo certinho Tudo funcionando Isso aqui É meu HD Beleza O HD É a memória do videogame Então estão os meus jogos aqui Desmontar o combate PES 16 PES 15 GTA Que eu Um dos casos Que eu mais jogo aí Cara Eu curti demais Galera Curti muito Esse resultado Cara Ficou muito da hora Ficou muito legal O meu videogame Deixa aí o likezinho Se inscreve no canal Vai ter mais conteúdo Diferenciado aí Aqui no canal Beleza Só para vocês Bom pessoal E esse é o resultado E esse é o resultado Eu tive que ligar a softbox aqui Para poder gravar aqui A última parte para vocês Mas vocês viram como é que fica a iluminação aí Tudo apagado E cara Eu curti muito o resultado E eu gostei demais mesmo Se você tiver gostado também Deixa o likezinho Se inscreve no canal Entra lá no meu facebook Manda solicitação Me segue no instagram Curti muito Fazer esse vídeo aqui para vocês Muito mesmo Espero que vocês também tenham curtido E agora Eu vou jogar meu bom E velho xbox E velho xbox